Olá, boa noite. Abril marrom. No mês dedicado à saúde dos olhos, o Panorama entra na campanha de prevenção à cegueira. Aprenda dicas simples para cuidar e preservar a visão. Veja também, incêndio no presídio de Erechim é o décimo no estado somente este ano. Tomam posse no Palácio Piratini novos secretários do Executivo Gaúcho. E no Esporte, as informações sobre a partida de hoje entre Inter e Bahia pela Copa do Brasil. Já chega a 10 o número de incêndios em presídios gaúchos desde o início do ano. As ocorrências já provocaram seis mortes. Hoje, detentos do regime semiaberto colocaram fogo em uma ala do presídio de Erechim. Ninguém ficou ferido. A reportagem é da TV. Bom dia. O alojamento de número 2 do setor de semiaberto do presídio estadual de Erechim foi atingido por um incêndio na manhã desta quarta-feira. No momento do fato, o local estava com 61 presos que não têm autorização para trabalhar e permanecem durante o dia no local. De acordo com a SUSEP, os presos tinham acabado de ir para o pátio e teriam preparado roupas e colchões próxima a uma janela de onde atearam o fogo. O Serviço de Inteligência da SUSEP já havia alertado todos os presídios do estado sobre a possível ocorrência de incêndios nos pavilhões do regime semiaberto. A direção do presídio estadual de Erechim informou que foram registrados apenas danos materiais e ninguém ficou ferido. Soldados do Corpo de Bombeiros, ambulâncias e um forte efetivo da Brigada Militar trabalharam na área, auxiliando os agentes prisionais na segurança da penitenciária. A área atingida pelo fogo foi isolada e deve passar nos próximos dias por uma perícia. Nove secretários tomaram posse hoje no Palácio Piratini. O principal objetivo dos novos titulares é não deixar projetos parados nos últimos meses da administração de José Ivo Sartori. Sartori aproveitou a programação do quinto seminário de governo para dar posse aos novos secretários. A saída do cargo é uma exigência da lei eleitoral que determina o afastamento de futuros candidatos. Entre mudanças de pasta, novos nomes e adjuntos tornando-se titulares, nove secretários assumiram hoje. Luiz Antônio Bins é o novo secretário da Fazenda. Odacir Klein, da Agricultura Pecuária e Irrigação. Sandro Figueiredo de Oliveira assume os projetos da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. É uma secretaria muito grande, que engloba a Corsã, que engloba a Metroplan, toda a área de saneamento, habitação, obras em escolas, presídios. Então, é um grande desafio, mas nós estamos preparados para isso. Também tomaram posse Francisco Paz, na Secretaria da Saúde, Evandro Fontana, na pasta do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Josué de Souza Barbosa é o novo secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Isara Marques assumiu a Secretaria de Comunicação, e Denir Sequin foi empoçado secretário extraordinário do Gabinete do Governador, e Kleber Bevenu assumiu como chefe da Casa Civil, com a função de intermediar os projetos nestes meses finais de governo, em ano de eleição. O foco é encontrar o que se pode concluir nesses nove meses, projetos de cunho social importante, que importem para a população. E eu vou me dedicar muito para que essas coisas aconteçam, para que esses resultados saiam. O governador reforçou a independência entre a administração e a campanha eleitoral. Propostas têm que ser apresentadas e têm que ser feitas permanentemente. A eleição é a eleição, o trabalho administrativo e do governo é aquele que promove as mudanças, as transformações e faz as propostas para que se efetivem cada vez mais positivamente. A adesão ao regime de recuperação fiscal está entre as principais metas ainda deste ano. Vai permitir, não a este governo, mas ao Estado e aos próximos governos, ter uma tranquilidade maior na gestão financeira do nosso Estado. Sem iluminação pública há quase dois anos, moradores de uma comunidade de Cachoeira do Sul, na região central, convivem com a escuridão e a insegurança. E o pior, durante todo esse tempo, eles abriram protocolos de atendimento na Prefeitura e continuaram pagando a taxa de luz. É o que você confere agora na reportagem da TV Cachoeira. Olhem só, pessoal, aqui na forqueta, a iluminação, o jeito que está. Tu só enxerga as casas, as janelas das casas com luz acesa. Está um horror. Este vídeo foi gravado e enviado para a redação do NT Sul pela Ana. Cansada de esperar pela Prefeitura, ela optou por tornar pública a situação. A localidade de forqueta fica a cerca de um quilômetro e meio distante da cidade. E desde o vendaval que assolou Cachoeira do Sul, em outubro de 2016, está sem iluminação pública. A gente foi lá na Secretaria de Obras para reclamar. E a gente está esperando até agora. Nada foi feito. Há quanto tempo isso? Há uns dois anos. Na forqueta, nem todos os postes possuem pontos de luz. E os moradores só pedem o conserto daqueles já existentes. A iluminação não tem, a gente não enxerga. O pessoal de carroça passa, os ciclistas passam. Aí também é muito perigoso dar um acidente. Cachorro, as pessoas caminhando. Tem trânsito de gente também. De bicicleta e a pé é muito perigoso. Os moradores reclamam da falta de iluminação pública. Só que existem certos pontos em que a luz nunca apaga. Este aqui é um deles. E aqui acontece um fato curioso, relativo a esta plantação de soja. Aqui ela está verdinha, verdinha. Só que do lado tem uma mesma plantação que foi plantada no mesmo período que já está seca. Esta aqui nunca amadurece em função da luz que está sempre incidindo sobre ela 24 horas por dia. Já há muito tempo. E a prova de que a estrutura de iluminação precisa mesmo de uma revisão é a proporção de luminárias acesas durante o dia. Essa já é a terceira luminária acesa. A gente não tinha conseguido atender ainda porque nós tivemos a dificuldade no início de ano de falta de material. A empresa demorou para nos entregar, tanto que depois não quis mais entregar. Tivemos que chamar o segundo colocado. O que eu posso dizer para vocês é adiantar que essa semana a gente já estava no cronograma. Se o tempo ajudar, se não chover, a gente vai estar disponibilizando a caminhoneta para fazer a região da forqueta. Graças a Deus nós recebemos essa semana lâmpadas, reatores e relés para que a gente possa buscar o atrasado. Publicado no Diário Oficial de hoje, decreto que institui a Diretoria de Rádio Difusão e Audiovisual na Secretaria de Comunicação do Estado. A nova diretoria vai assimilar as atividades da TVE e da Rádio FM Cultura, que hoje são geridas pela Fundação Piratini, um dos órgãos que teve a extinção aprovada pela Assembleia Legislativa. Confira também um resumo de notícias desta quarta-feira. A produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 0,1% em fevereiro na comparação com janeiro. Foi a segunda queda consecutiva do indicador calculado pelo IBGE. As maiores quedas aconteceram no setor de veículos e bebidas. Já os melhores desempenhos foram registrados na produção de celulose e produtos químicos. No acumulado de 2018, a produção industrial gaúcha apresenta alta de 3,5%. Manifestações em prol da libertação do ex-presidente Lula bloquearam rodovias federais na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Os protestos foram organizados pela FETRAF, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região sul. Na BR-153, em Marcelino Ramos, ato juntou cerca de 150 pessoas. Já na BR-470, a mobilização reuniu uma centena de apoiadores do ex-presidente. A maior parte dos vereadores de Porto Alegre esteve presente na apresentação das contas do prefeito Nelson Marquesan Júnior hoje na Câmara Municipal. Em 2017, o déficit foi de 369 milhões de reais. Nos últimos 14 anos, 12 terminaram com contas no vermelho. Segundo Marquesan, mesmo com cortes nas despesas, a tendência é de aumento no rombo das contas públicas nos próximos anos. E ainda hoje, as informações do jogo desta noite entre Inter e Bahia pela Copa do Brasil. Depois do intervalo, no Abril Marrom, especialistas alertam para os cuidados com a saúde dos olhos. No Abril Marrom, especialistas alertam para os cuidados com a visão para evitar a cegueira. O nome da campanha foi escolhido em função da cor majoritária nos olhos do Brasil. Conforme a Organização Mundial da Saúde, até 80% dos casos de perda de visão podem ser evitados com medidas preventivas. Pelos dados da Organização Mundial de Saúde, a cegueira atinge aproximadamente 750 mil pessoas no Brasil. A incidência é três vezes maior entre a população mais pobre. E quanto maior a idade, mais chances de se perder a visão. Mas é possível prevenir. O teste do olhinho, feito em recém-nascidos, pode indicar a existência de doenças congênitas. É importante fazer uma segunda consulta quando o bebê completar seis meses de idade. Hoje é uma rotina, é uma rotina. É importante detectar essas doenças, a catarata congênita, um glaucoma congênito, que pode ser, na grande maioria das vezes, tratada adequadamente e restabelecer a visão para essa criança que não vai ter prejuízo no futuro. Isso vai comprometer o desenvolvimento e o desempenho dessa criança ao longo da vida. O doutor em oftalmologia e chefe do serviço de residência da Santa Casa cita quatro doenças que podem levar à cegueira. A catarata é uma das mais conhecidas. Seja qual for a doença, o importante em todas elas é procurar o oftalmologista regularmente. Havendo nenhuma queixa que induz alguma suspeita, é que se façam revisões pelo menos bianuais. Cada dois anos uma revisão. Isso até os 40 anos. Depois disso é recomendado pelo menos uma vez por ano. E é lógico, dependendo dos achados, o médico, o oftalmologista, ele pode recomendar revisões mais precoces, com menos tempo. E para falar da prevenção e também cuidados com a visão, recebemos aqui no estúdio a presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, Isabel Cardoso. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. É um prazer para mim participar do programa. Bem-vinda. Iniciando então, dando sequência ali à matéria que a gente assistiu, falando sobre a campanha, né? Como é que ela ocorre aqui no Rio Grande do Sul? Sobre o Abril Marrom. Bem, na verdade, o Abril Marrom é uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção do exame oftalmológico em todas as idades, com o intuito de prevenir doenças que possam levar à cegueira. A gente sabe que até 80% dos casos de cegueiras, de pessoas que ficaram cegas, poderiam ter sido evitados se eles tivessem feito o exame adequadamente no estágio inicial do problema. Então, isso é muito importante que as pessoas se deem conta, que elas não devem ir ao oftalmologista apenas quando estão sentindo alguma coisa. Os bebês, quando nascem, têm que consultar, como mostrou na reportagem. As crianças têm que consultar uma vez por ano, porque quando a criança não enxerga, ela não sabe dizer que ela não está enxergando, porque ela não tem um fator de comparação. Ela nunca soube como seria enxergar melhor se ela não usou óculos. Então, a gente tem que levar as crianças uma vez ao ano e pessoas das demais idades para detectar outras doenças em fases iniciais, como glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular e outros. Certo. Bom, te citaste ali um dado que é nacional, né? E aqui no Rio Grande do Sul, quais são as doenças que mais acometem, assim, os gaúchos? É o glaucoma? É a catarata? Quais são as mais comuns? Na verdade, ambas. Porque o glaucoma é, a gente generalmente dizendo, a pressão alta nos olhos que causa uma lesão ao nervo óptico. Então, quando isso é detectado no início, essa doença pode ser barrada a sua progressão. O glaucoma é uma causa irreversível de cegueira. Ataca os gaúchos, assim como ataca os demais estados. Na verdade, é uma doença mundial e irreversível. Por outro lado, a catarata, que também afeta a nossa população, é uma doença que afeta pessoas com mais de 60 anos. Porque é o envelhecimento do cristalino, que é uma lente que fica dentro do olho, que ela era opaca e ela vira... Ela era transparente e ela vira opaca. E isso se chama catarata. O detalhe importante é que a catarata, uma vez operada, ela é reversível. A visão volta. Então, pessoas que, às vezes, podem ser consideradas cegas por catarata, pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde, uma vez operados de catarata, voltam a enxergar. Ao contrário do glaucoma, que, infelizmente, precisa ser tratado, porque é um problema que o que perdeu do nervo óptico, o dano ocorrido, esse não tem volta. Bom, por isso a importância da prevenção mesmo, né? Tem como a gente falar, então, de uma maneira geral, assim, os cuidados gerais com os olhos, né? Fazendo uma analogia bem... para deixar bem para os leigos, assim mesmo, né? Por exemplo, a desidratação. Uma pessoa está desidratada, não adianta mais. A gente já sabe que ela tem que tomar água quando já está desidratada, né? Então, por exemplo, no caso dos olhos, né? Quando é que a pessoa... quais são os sintomas, assim, que já está em perigo? O pessoal tem que correr para o médico, por exemplo. Bem, nos pacientes em geral, quando tem olhos vermelhos, irritação, cansaço, dor ocular, isso são sinais inevitáveis de uma consulta com uma certa urgência. Pessoas que não estão enxergando bem, também devem consultar, porque provavelmente podem precisar de óculos. Pessoas com diabetes, pacientes que têm diabetes, devem consultar uma vez por ano, porque o diabetes pode afetar a visão. Então, aqueles diabéticos, mesmo que não sintam nada, devem ir ao oftalmologista fazer uma revisão, porque o diabetes afeta a retina, que é o fundo do olho, podendo causar a retinopatia diabética, que é uma das causas de cegueira. Então, se o paciente tem glaucoma, ele não sente nada também. A gente não tem o que dizer, o paciente é completamente assintomático, no caso do glaucoma crônico simples, que é o mais comum. Então, só um exame de rotina anual, onde é feita a dilatação pupilar, pelo médico, onde é medida a pressão, é que vai detectar a doença. Perfeito. Então, tem que estar sempre, regularmente... Uma vez por ano. Regularmente, no médico. Muito obrigada pela tua presença e pelos esclarecimentos. Obrigada, foi um prazer. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda as informações sobre a partida entre Inter e Vitória pela Copa do Brasil é daqui a pouco. Uma massa de ar seco e quente que influencia o tempo no Estado começa a perder força. A partir de amanhã, a situação muda com a chegada de uma frente fria. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque há risco de temporais, desde as primeiras horas do dia, nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. A partir da tarde, chove nas regiões centro e oeste. Nas demais áreas, o tempo continua firme. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima será de 21 e a máxima chega a 31 graus. Em Ijuí, sol com nuvens e as temperaturas variam dos 20 aos 32 graus. E em Alegrete, a mínima será de 17 e a máxima alcança os 32 graus. O Fala Município de hoje apresenta uma entrevista com o prefeito de São Domingos do Sul, Fernando Perini. Localizado no noroeste do estado, na região do Alto Taquari, a cidade tem cerca de 3 mil habitantes e a economia está baseada na extração de basalto e na agropecuária. São Domingos do Sul, que tem uma população de 3 mil habitantes, fica na região do Planalto Médio e é um dos poucos municípios que adotou uma medida enxuta para administrar a crise econômica que a maioria dos municípios está vivendo hoje. Quem fala sobre isso hoje é o prefeito Fernando Perini. Muito boa noite, prefeito. Boa noite, boa noite, Newton. A medida foi essa, prefeito. Isso. Então, a gente, quando que assumiu o mandato, a gente adotou uma medida de não nomear nenhum secretário. Nós buscamos dentro do quadro de funcionários, funcionários que atendessem as secretarias. Claro que eles respondem aos cargos, porém não recebem o salário. No primeiro ano eu não nomeei nenhum secretário, nesse segundo ano eu nomeei só o secretário de Educação. Porém, esses funcionários que assumiram essas funções, eles estão desenvolvendo muito bem a função de secretário, só não com o valor desse secretário. Isso nos ajudou muito a poder continuar investindo em infraestrutura, na saúde, educação. São Luís do Sul é um município que a gente investiu mais de 26% em saúde, onde o governo exige que sejam investidos no mínimo 15%. Então, quer dizer, nós atendemos muito bem a área da saúde, muito bem a educação. Tem vaga para todas as crianças na creche, uma creche referência, né? Então, justamente por conta disso, né? São essas as medidas que fizeram com que a gente pudesse fazer esses investimentos e atender a comunidade no todo de forma satisfatória. E a população tem tido uma boa receptividade diante dessas medidas? Sim, a população nos apoiou muito, por quê? A gente está vivendo num momento político, onde os cargos todos são políticos, muitos CCs, o inchaço da máquina pública. E São Luís fez diferente. Nós não nomeamos nenhum secretário, reduzimos as quantidades de CCs, também reduzimos o quadro de funcionários, justamente para fazer todo esse tipo de investimento, como eu tenho dito. Mas isso não significa que o município não precise de recursos, né, prefeito? Com certeza, não. A gente vem buscando recursos. Nós precisamos muito de recursos, né? Mas justamente tivemos que fazer, adotar essa medida por conta dessa falta de recursos, né? O Estado mesmo tem dificuldade de repassar os recursos da saúde. O governo federal tem reduzido em muito o FPM, né? A gente tem, por ser um município pequeno, nós temos um índice baixo de FPM. Imagina um município que tem um orçamento de 13 milhões por ano, né? Com esses 13 milhões, tem que dar conta de fazer toda a infraestrutura, comprar máquinas, pagar folha de pagamento e dar educação e saúde de qualidade para todos os munícipes. Chegou a hora do esporte aqui no Panorama, já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar do jogo do Inter, que depois de 21 dias volta a disputar uma partida oficial, dessa vez pela Copa do Brasil, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. É, foram três semanas aí só de treino e amistosos. Mas hoje, enfim, o Internacional volta daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, aos gramados do Estádio Beira Rio para enfrentar o Vitória da Bahia. A partida de hoje é adida pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogo da volta será semana que vem, quinta-feira, em Salvador. O time que vai a campo não é muito diferente do que enfrentou o Grêmio nas quartas de final do Gauchão. Veja aí na matéria que nós preparamos. Depois de vencer no Beira Rio o Grêmio por 2 a 0 e ser eliminado no Gauchão, o Inter passou por um período de treinamentos e jogou apenas dois amistosos. Empate de 0 a 0 contra o Caxias e de 1 a 1 contra o São José. Nesta noite, contra o Vitória, Odair deve colocar um time com poucas modificações em relação àquele que enfrentou o Grêmio. Na lateral direita, Fabiano assume a vaga e Edenilson preenche o meio campo junto com Patrick, Rodrigo Dourado e D'Alessandro. No ataque, William Potker, recuperado de lesão, começa no banco. Com isso, Roger terá sequência e Rossi vai começar pela primeira vez como titular. A zaga será formada por Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta e no gol, Marcelo Lomba terá sequência porque Danilo Fernandes segue lesionado. Já o Vitória, que perdeu o título baiano por seu maior rival, o Bahia, também terá desfalques. O técnico Wagner Mancini não vai contar com dois dos seus principais jogadores, Luan e Neilton. A meta da equipe é sair pelo menos com um empate do Beira Rio e buscar a classificação no Barradão semana que vem. Inter e Vitória jogam daqui a pouco, às sete e meia da noite. E agora vamos sair um pouquinho do futebol para falar de artes marciais. Ontem nós ficamos devendo a reportagem sobre o gaúcho, que é referência em várias modalidades de luta e busca apoio para continuar competindo. Então, confere aí. Você já ouviu falar em sambô? Se enganou se estiver pensando em samba, porque o assunto de hoje não tem nada a ver com música, mas sim com uma arte marcial russa. Dá só uma olhada. Em russo, o sambô significa defesa pessoal sem armas. É um esporte que mistura elementos de diversas artes marciais. Foi criado nos tempos da União Soviética para aparelhar com técnicas de combate as forças armadas. Maicon pratica duas modalidades. As modalidades esportivas que se tem em competições é o sambô combat, que ele é o MMA com também cabeçadas, e o sambô esportivo, que ele é parecido com o jiu-jitsu, que tem quedas e finalizações. Em novembro do ano passado, ele conquistou o sétimo lugar no Mundial de Sambô da Rússia. Mas sua vida de atleta não se restringe a esse esporte. Preparado para a lista? Maicon é campeão mundial e sul-americano de jiu-jitsu. Com a seleção brasileira, ficou em quinto lugar na última Copa do Mundo de Casa Curese, uma luta do Cazaquistão parecida com o judô. Também foi campeão brasileiro de luta olímpica e é faixa preta em karatê. Mas apesar dos títulos, Maicon ainda não consegue viver apenas do esporte. Para pagar as contas e seguir competindo, também trabalha com o pai nessa loja de autopeças. Gostaria que ele arrumasse um local que ele pudesse treinar e também ganhar algum dinheiro, porque até então o esporte é muito caro e a gente faz isso com bastante sacrifício. Eu gostaria de poder focar nisso, ter o apoio, o suporte, tanto governamental ou não, o patrocínio privado que fosse, para poder focar, porque todas as vezes que eu vou competir, eu sempre trago a medalha. E normalmente eu sou favorito a ser campeão, como fui campeão mundial de jiu-jitsu em janeiro e sul-americano em fevereiro. Então, eu podendo focar nisso aí, com certeza o Brasil ia ter um grande campeão e muitas medalhas para o nosso país. Se conseguir o patrocínio, este ano, Maicon ainda quer buscar medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes, no Pan-Americano de Sambô do México e no Mundial de Karatê Dai do Juku, previsto para o fim do ano no Japão. E eram essas as informações de hoje do esporte, Lília. Uma boa noite a todos e um bom Jogos Colorados. Tá certo. Muito obrigada, Cris, pelas informações que a gente sempre tem aqui no Panorama, que volta amanhã, hein? Às sete da noite, agora você segue com o Debate TVE, que hoje discute a prisão em segunda instância. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.